Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteira recebe o professor Roberto Romano. Seja bem-vindo, professor Romano. Obrigado. Olha, o tema de hoje é justamente sobre algo, uma das especialidades do professor Romano, que é um filósofo, mas é também um especialista em ética e política, professor aqui titular do Departamento de Filosofia da Unicamp, e trata sempre muito da questão da relação entre política, filosofia e ética. Mas o tema, digamos assim, dessa ocasião é bem aplicado, digamos assim, é bem concreto, porque vamos tratar um pouco do Brasil que sai das eleições de 2014. Então, eu gostaria de começar, professor Romano, perguntando uma caracterização geral, porque nós tivemos, por um lado, para a presidência da República, uma divisão mais ou menos clara e mais ou menos equilibrada entre o Partido de Trabalhadores e PSDB, de um lado, tivemos, por outro lado, governadores também com muita, uma divisão bem mais complexa, porque outros partidos também saíram muito fortalecidos, como o PMDB, o Congresso esfacelado, no sentido de que de 22 foram para 28 partidos, e estamos vindo aí de manifestações do ano de 2013, em que houve uma série de demandas sociais. Então, um quadro bastante complexo e inusual em relação, inclusive, às eleições anteriores. Então, eu gostaria de, primeiro, uma avaliação geral sua sobre esse quadro. Olha, eu não sou pessimista. Eu acho que o tom da mídia e o tom dos analistas é de pessimismo com a situação social e política brasileira. Eu acho que nós avançamos muito e estamos avançando. Eu questiono alguns programas, alguns slogans, como foi muito frequente nessa campanha, mudanças, transformações, essas coisas assim que são mais palavras-embreagem, como diria o banvenista. Mas, por outro lado, eu noto que nós saímos, a cada eleição, com uma maturidade maior. O eleitorado se manifesta, está discutindo, está interessado. Veja, houve um fato muito complicado, que é o número de votos brancos e nulos. Que, em alguns cálculos, chega a 27%, 28%. Mas, esse ponto, me parece que reflete mais o atraso dos partidos políticos brasileiros do que a população. Os partidos políticos brasileiros, eles não são democráticos. Eles não são abertos ao diálogo com a população. Eles são absolutistas. Eles são oligárquicos. E, veja, há um dado recente, que saiu, inclusive, em reportagem de vários periódicos, mostrando que alguns partidos políticos têm menos eleitores do que aderentes. O que mostra que eles são absolutamente anacrônicos e inúteis. Eles não captam a opinião pública e nem captam a opinião da sociedade. Então, me parece que o problema maior que nós temos nessas eleições, inclusive, um outro mantra que é muito repetido, sobretudo pela imprensa, a imprensa que é muito rápida no julgar, dizendo que o povo brasileiro não sabe votar. Não sabe votar porque esquece o nome do deputado, etc. Isso aí é alguma coisa que precisa ser bem contada. Quando você tem candidaturas que saem diretamente das lideranças partidárias e não passam pela aprovação dos militantes de base, é evidente que você não tem compromisso com aquele deputado. Como eu sempre digo, a urna vem com o prato feito. E aí você não tem obrigação nenhuma de lembrar. Então, eu acho que os defeitos que nós temos podem ser sanados, mas eles não são insolúveis. Agora, o que se fala muito é que é justamente uma divisão histórica, desde já há muitas décadas, uma divisão entre dois grandes agrupamentos. Um agrupamento centrado numa certa visão de esquerda que está capitaneada pelo Partido dos Trabalhadores de um lado e uma outra visão mais conservadora, no sentido de que busca o desenvolvimento, as forças do capital. Isso está há bastante tempo consolidada, essa contraposição, a contraposição que, aliás, acontece também em outros países em que há liberdade e que as pessoas votam. França, Estados Unidos e outros lugares do mundo. No entanto, a questão que se coloca é se essa contraposição no grosso, que ela aparece nas eleições presidenciais, ela tem uma certa dificuldade em se consubstanciar no Congresso, nos outros níveis, quer dizer, mesmo para os Estados, porque aí essa contraposição já não aparece com clareza na maioria dos Estados. Então, gostaria de ouvi-lo um pouco sobre isso, até porque também me parece que, nessa mesma linha, o problema ainda do predomínio dos mecanismos de... não é controle do voto, mas indução do voto. Seja por parte de governos locais que podem distribuir certas benesses, seja também por programas centrais que também distribuem benesses. Olha, eu acho que a sua pergunta já é um caminho importante de solução e talvez de reflexão. Veja, no caso desse embate entre os social-democratas, que são os tucanos e os petistas, eu acho que nós poderíamos ganhar muito se nós votássemos à época da República de Weimar. Na época da República de Weimar, os social-democratas que estavam no poder acharam muito interessante se unir à extrema-direita para destruir os comunistas. E foi, inclusive, os mais radicais, aqueles que romperam até mesmo o quadro tradicional do comunismo, Rosa Luxemburgo, com toda aquela repressão terrível. E aquela luta permanente da social-democracia e da esquerda mais radical, no meu entender, favoreceu a extrema-direita, favoreceu a ascensão de partidos não apenas conservadores, mas de extrema-direita mesmo. O Centrum, por exemplo, que era um partido conservador, se transformou cada vez mais em direita, raivosa, inclusive, xenófoba. E você tem o surgimento do nazismo. Então, eu acho que, a partir do momento em que pessoas que tiveram origens comuns, e isso eu gostaria de lembrar sempre, na época do exílio, muitos petistas de hoje moravam nas casas dos tucanos e vice-versa. Eles tinham uma frente, que era o regime militar, o regime ditatorial civil-militar. Depois, eles enfrentaram juntos a campanha da anistia. Depois, enfrentaram juntos a luta pelas diretas já. Enfim, uma série de... A constituinte aí foi o primeiro passo de ruptura. Mas você teve, digamos, uma colaboração muito próxima desse amplo espectro que vai da centro esquerda para a esquerda. A partir do momento em que os tucanos chegaram ao poder, começou essa ruptura absoluta. Então, eles são os inimigos. E, claro, eles passaram também a considerar os petistas como inimigos. Me parece que, quando houve a reversão, depois dos dois mandatos de Fernando Henrique Cardoso, você teve, então, essa instalação dessa querela. De tal modo que é preferível falar com Sarney e com Antônio Casmagalhães, do que falar com um ex-companheiro de lutas no período militar. Então, me parece que está na hora, justamente depois dessa eleição histórica de Dilma Rousseff, acho que está na hora de, em vez de aprofundar esse racha, procurar caminhos de retomada de um processo anterior. Porque eu me lembro perfeitamente, em 1975, na Escola de Altos Estudos de Paris, no grupo de estudos dirigido pelo professor Claude Lefort, compareceram pessoas que hoje estão nessas duas siglas, propondo a criação de um partido socialista. Isso fracassou, logo no nascedor. Mas, veja, se você tem como algo mais amplo conquistar uma sociedade socialista e um Estado socialista, é preciso que você tenha forças. Nessa querela, o que aconteceu? O PMDB, com seus líderes oligárquicos e reacionários, se mantiveram. Foi obrigado, tanto os tucanos quanto os petistas, a procurar alianças com fascistas, como é o caso de Paulo Maluf. Veja, quando eu digo, são os dois. Tanto os tucanos procuraram Paulo Maluf, quanto os petistas. Portanto, não é a culpa de um cartório. E, portanto, o que você tem? O resultado você tem nessas manifestações que estão surgindo agora, pedindo o retorno do regime militar. Então, eu tenho muito receio quando você instala esse monoteísmo, ou esse maniqueísmo, na verdade, em que um é totalmente errado e o outro é totalmente certo. Eu acho que estaria na hora, em vez de aprofundar essa ruptura, é o que eu penso, eu tenho 70 anos de idade, eu já acompanhei essa história no Brasil, de você não acentuar o poder da direita, que está muito bem instalada no PMDB. Só que o PMDB, desde a época da ditadura militar, civil militar, desculpe, a gente esquece sempre esse detalhe, que é um importantíssimo, desde aquela época, ele procurou se instalar nos municípios do Brasil, na base da situação complicada da nossa federação. Então, ele sempre tem um aporte de votos. O que faz, e aí chega naquele outro ponto mencionado pelo senhor, dos partidos microscópicos que aumentaram a representação no Congresso. não apenas microscópicos, mas fascistas. Me perdoe, eu acho que o senhor Jair Bolsonaro não ficará furioso se nós dissermos que a sua ideologia é fascista. É uma ideologia da ordem, da repressão, da regressão social, e do combate às minorias. E veja, diante dessa situação tão complicada da sociedade brasileira, com a questão indígena. Veja, vocês têm um trabalho dos ruralistas para massacrar o que sobra de população indígena, depois de um genocídio terrível. No entanto, esse governo, e Dilma Rousseff, quanto a oposição, não se pronunciam sobre isso. Esse é um problema de diversos temas, principalmente temas sociais, que são escamoteados, como também podemos citar aqui o aborto, ou outros temas de saúde pública, que são deixados de lado. Agora, uma coisa que gostaria de perguntar é o seguinte, até para juntar o que acontece no Brasil com outras democracias, fala-se muito da campanha negativa. Mas essa campanha negativa, que tem sido característica no Brasil, também o é em outros países. A democracia americana, em particular, é um exemplo disso, de que 90% dos anúncios são também, não a respeito dos benefícios do candidato, mas de como o outro tem defeitos éticos, morais, e de comportamento, inclusive. Exato. E a mesma coisa aplicada no nosso caso aqui. Então, eu gostaria de perguntar um pouco assim, em que medida isso não questiona, essa observação que fiz, não questiona o próprio conceito de democracia de massa, porque ganha-se mais mistificando, pintando, e como o professor mencionou, um quadro maniqueísta, do que seria recomendável. Eu acho que, veja, aí voltamos à questão dos partidos. Uma democracia de massa sem lideranças fortes não existe. E para isso é necessário que existam partidos que produzam lideranças fortes. Essa é uma crise bem notada pelo senhor, nos Estados Unidos da América, você vê, diminuiu o número de lideranças enormemente, tanto do lado republicano quanto do democrático, você tem uma diminuição, inclusive dos independentes, antigamente você tinha os independentes, agora estão desaparecendo. No caso da França, você conta das mãos dos possíveis estadistas, na Alemanha, etc. Então, é uma crise mundial do Estado e desse sistema de representação via partidos. Agora, os nossos partidos são um pouco piores do que os outros, porque aqui você efetivamente não produz liberdade para o militante de base. Eu sempre digo que um trabalho fundamental em termos desses dois grandes partidos, o Partido dos Trabalhadores e o Partido Tucano, seria o caso deles repensarem as suas bases, refazerem os seus programas com consulta às suas próprias bases militantes. digamos, sai talvez um programa menos radical dos dois lados, mas sai mais real. Porque não pode continuar os tucanos se dizendo social-democratas e fazendo uma política neoliberal dessa maneira tão escancarada. Também não pode o PT se dizer socialista ou alguma coisa nessa linha e manter a carta aos brasileiros e o tipo de posição que ele traz. Então, eu acho que é um momento importante esse para não seguirmos o caminho que é do confronto que, no meu entender, é lamentável. Olha, professor Romano, queria agradecer muito a sua participação no programa. O tema é um tema que vai perdurar aí o interesse porque dá mais alta relevância. Tenho certeza que o nosso público vai ficar muito satisfeito e curioso pelo que vai acontecer daqui para diante. Então, agradeço muito a sua participação no programa. Muito obrigado. Eu lembro a todos que o programa Diálogo Sem Fronteiras está disponível no site da RTV e os convido à próxima edição do programa Diálogo Sem Fronteiras. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto